Uma boa instalação é fundamental para garantir a qualidade de um revestimento. Neste passo a passo, você vai conhecer os principais procedimentos recomendados pela Target. Mas caso precise de informações mais detalhadas, lembre-se de consultar o manual de instalação do produto. A superfície deve estar limpa, firme, nivelada, seca e curada e impermeabilizada, se necessário. Os pisos Target só devem ser instalados em contrapisos com umidade de no máximo 2,5%. Caso o resultado da medição esteja acima desse valor e até 6%, você poderá utilizar o TarkoBlock. Para medições acima de 6% ou se a umidade for proveniente de vazamento, o responsável pela obra deverá contratar uma empresa especializada em impermeabilização. Para a instalação correta, certifique-se que o contrapiso seja cimento desempenado ou laje de concreto, cerâmica, porcelanato ou pedras, piso de alta resistência, paviflex com adesivo acrílico somente para instalação de outra camada de paviflex. Com sistemas de calefação, misanino travado e piso elevado. Caso o contrapiso seja ambiente externo, cimento queimado, qualquer tipo de madeira, pedras cerâmicas desniveladas, com placas soltas, paviflex instalado com cola preta. Pintura acrílica ou epóxi. Cozinha industrial. Verifique o manual de instalação para as correções necessárias antes de continuar a instalação. Lembre-se que todos os produtos devem ser armazenados em superfície plana e climatizados no local por pelo menos 24 horas antes do início da instalação. Antes de iniciar a instalação, inspecione os produtos. Verifique código, cor, lote, número sequencial de caixa ou rolo e validade. E antes de começar, lembre-se de utilizar os EPIs necessários para sua segurança. A preparação do contrapiso é a primeira etapa para um bom acabamento e, por isso, recomendamos a Tarcomassa. A Tarcomassa Auto Nivelante é a melhor opção para regularização e nivelamento, pois é aplicada em camada única de até 10 milímetros, seca em 3 horas e não precisa de lixamento. Siga as etapas de aplicação da Tarcomassa Auto Nivelante. No caso de contrapiso de concreto, lixe-o com lixadeira elétrica ou lixa manual para ferro de grana 60. Já sobre cerâmica, verifique se as peças estão bem coladas, niveladas e se o rejunte tem até 5 milímetros. Nos dois casos, remova a poeira com aspirador de pó ou vassoura e passe um pano úmido. Em contrapiso de cimento com absorção normal, inicie umedecendo a superfície. E sobre contrapiso muito ou pouco absorvente e sobre cerâmica, utilize o Tarcoprimer. Seguindo a aplicação descrita na embalagem e aguarde a secagem. Verifique a quantidade de água limpa informada na marcação lateral da embalagem. Essa quantidade pode variar 5% para mais ou para menos. Misture os 20 quilos da Tarcomassa em um recipiente limpo e estanque, com misturador para melhor homogeneização e agilidade do processo. Lembre-se, a Tarcomassa tem secagem rápida e deve ser utilizada em, no máximo, 30 minutos após sua mistura com água. Despeje o produto sobre a base e espalhe com um rodo com lâmina dentada, de acordo com a altura total desejada. Passe o rolo Fura Bolhas para remover as bolhas que possam se formar e aguarde pelo menos 3 horas para a secagem e aplicação do piso. A Tarcomassa Fastplan é indicada para nivelar a absorção e regularizar as imperfeições do contrapiso. Você também pode usar esse produto para reparos e pequenas rampas em camadas de até 10 milímetros. Ela seca em 2 horas e não precisa do Tarcoprimer, quando aplicada sobre cerâmicas e porcelanatos. Siga as etapas de aplicação da Tarcomassa Fastplan. Lixe o contrapiso com a lixadeira elétrica ou lixa manual para ferro de grana 60. Remova a poeira com aspirador de pó ou vassoura e depois passe um rodo com pano úmido. Misture todo o saco de Tarcomassa Fastplan com a quantidade de água limpa e formada na embalagem. Adicione o produto aos poucos e use um misturador para facilitar a homogenização. Lembre-se, a Tarcomassa tem secagem rápida e deve ser utilizada em no máximo 25 minutos após sua mistura com água. Despeje o produto sobre a base e espalhe com uma desempenadeira lisa, em camadas finas. Após 30 a 60 minutos, verifique se a superfície está seca. Lixe, remova o pó e inicie a segunda demão. Verifique a necessidade de aplicação de uma terceira e última demão. Lembre-se que a espessura final em camadas finas não deve ultrapassar 3 milímetros. E após duas horas, você já pode iniciar a instalação. A Tarcomassa Preparação também é indicada para nivelar a absorção e regularizar as imperfeições do contrapeso que estiver sem ondulações. Siga as etapas de aplicação da Tarcomassa Preparação. Lixe o contrapeso com lixadeira elétrica ou lixa manual para ferro de grana 60, remova a poeira com aspirador de pó ou vassoura e depois passe um rodo com pano úmido. Misture todo o saco de Tarcomassa Preparação com a quantidade de água limpa e formada na embalagem. Adicione o produto aos poucos e use um misturador para facilitar a homogenização. Despeje o produto sobre a base e espalhe com uma desempenadeira lisa, em camadas finas de no máximo 1 milímetro. Após 60 minutos, verifique se a superfície está seca. Lixe com lixa grana 120 ou mais fina. Remova o pó e inicie a segunda demão. Verifique a necessidade de aplicação de uma terceira demão e a espessura final não deve ultrapassar 3 milímetros. Após a última demão, aguarde 12 horas antes de iniciar a instalação. Lembre-se de lixar e remover o pó. O uso de um adesivo não recomendado pode alterar as características dos revestimentos. Para garantir a qualidade da sua instalação, siga sempre a indicação da Targeting. Os nossos adesivos são desenvolvidos para garantir a qualidade dos nossos produtos. São muito fáceis de aplicar, com baixo odor e índices reduzidos de compostos orgânicos voláteis. Verifique na embalagem qual a ferramenta indicada. O uso de uma ferramenta em desacordo com as recomendações pode causar em quantidades maiores ou menores do que o necessário para a instalação. e causar problemas como descolamento, empenamento ou bolhas. Importante! Siga as recomendações da embalagem do adesivo. O tempo de secagem total do adesivo é de 7 dias. Não lave o piso antes desse período, evitando assim que o produto descole. Para mais informações e detalhes de instalação, acesse o nosso site target.com.br Até a próxima!